Tá no seguinte, firma na palma da mão, só os pagodeiros do Rio É com a mesma moeda que se paga, e foi só pegar você com a mão na massa Que a vingança foi formando no meu pensamento, quem pensou? Fui malandro, derramei aquele choro, descarado, soluçado, mentiroso Acabou e o pior é que eu nem lamento, e sem perder tempo Eu não vou deixar a deprê me pegar, conheci de você, respeitei, mas sei lá Basta uma cena dessa pra gente perder todo o respeito, não tem jeito Tá achando que eu sofri, fiquei mal, mas eu tô aqui, tudo bem, na moral Eu não tenho a intenção de te reforçar, mas eu tô aqui, tudo bem Hoje eu tô na pista, e qualquer proposta indecente me conquista E não vai ser como uma mina desconhecida Vai mudar o mais que os outros têm de mim E a hora que chegar alguma amiga se plantela Se for inimigo eu também não lembro Vai sentir na pele como é ruim Bate na palma da mão Palma da mão É com a mesma mulher que se paga